Poxa, ia ser tão legal se tivesse um campo de futebol na minha casa. Já sei! Primeiro, precisamos da casa. Tcharam! Agora sim minha casa está pronta, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Agora sim eu posso fazer um churrático bem gostoso. Mas ainda pode ficar melhor. Agora está tudo perfeito. A casa, a churrasqueira, o campo de futebol. Meu Deus, que casa bonita! Essa casa é minha e você não vai brincar com ela. Mas por que você não vai me deixar brincar com ela? Eu achei ela uma casa tão bonita. Mas ela é minha. Se você quiser uma casa, faça você mesmo. Pois saiba que eu vou dar a volta e vou entrar por trás. Eu não sei! Já sei o que eu vou fazer. Na minha casa é que ela não vai entrar. Agora nós somos vizinhos! Oi, oi! O quê? O que você fez com o meu campo de futebol? E a minha churrasqueira? Tem um lixo nela? É que eu achei que seria mais útil uma lixeira do que uma churrasqueira, né? E aí, irmão? Está gostando de me ter como vizinha? Eu estou odiando! Olha o que você fez com o meu campo de futebol! Relaxa! Quem tem um campo de futebol? Hã? Que vizinha chata! Nossa, parece que ele ficou meio estressadinho! Estou nem aí! Eu vou entrar na minha casa legal! Como o dia está lindo! Que vizinha chata! Que vizinha chata! Que vizinha chata! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Meu joelho! O meu joelho! Mas quem foi que jogou esses lixos na minha casa? Eu já sei o que eu vou fazer! Meu Deus, o que que é isso? Quem jogou esses lixos na minha casa? Ah, mas isso não vai ficar assim! Quem jogou esses lixos na minha casa? Você jogou lixo na minha casa! Você jogou na minha primeiro! Ah, eu te pego! Ah, eu vou pegar! Ah, eu vou pegar! Ah, eu vou pegar! Eu consegui me pegar! Eu pego! Uau, eu adorei meus carros da Racket League! Uau, eu adorei meus carros da Racket League! Uau, eu adorei meus carros da Racket League! Nossa, olha a minha mansão! Que linda! Que linda! Uau, nossa! Olha essa coisa aqui na casa! Mãe, por que a casa da Racket League é maior que minha? Uuuu! Viu? Você não quis deixar eu brincar com seus carrinhos e agora eu tenho uma mansão! Uuuu! 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 Calma, gente! Não precisa brigar! Eu trouxe um presente pra cada um! Uuuu! Esse aqui é o seu! Uuuu! E esse aqui é o seu! Uuuu! 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 Ah, sim! Ela ganhou um presente desse tamanho e ganhou isso aqui! Irmão, o importante não é o tamanho e sim o presente! Uuuu! Uuuu! Você só tá falando isso por causa que o seu presente é maior! Mas tudo bem, eu gostei do meu! Uuuu! Não tem nada a ver, irmão. Eu gosto de boneco e você gosta de carrinho. Uuuu! 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 Mianças, vocês aí estão brigando por conta disso Calma, que eu trouxe mais um presente pra você Nossa, mamãe, que linda É, olha isso, mamãe Uau, é a filha da Barbie Sereia Agora eu sei Caraca, mamaleta Que ainda são os carrinhos O da Lourdes é maior de novo Uau, ela vem com castelo aquático e um tomo água Uau, e olha só A filha da minha Barbie Sereia Uau, agora ela pode brincar de balanço E a sua mãe pode descer no tomo água gigante Ela ganhou vários presentes enormes E eu ganhei só isso Isso foi uma escasez mesmo Nossa, como é divertido brincar com a minha casa gigante da Barbie Uau, quase Ei, ei, ei Você tá quebrando as minhas coisas Pode deixar que eu não faça mais E por falar nisso A minha mãe tá te chamando lá em cima agora Tá bom Mas não mexe em nada que é meu É agora Ela vai ver o que eu vou fazer com ela Deixa eu só ajeitar isso aqui Vamos ver se a boneca dela gosta de nadar na slime, Thiago Agora eu vou colocar de boneca dela pra nadar na slime Rian, minha mãe, eu não tava me chamando nada Isso, Ju O que que é isso? Alguém colocou slime na piscina das minhas Barbies E agora, o que que eu vou fazer? Já sei Oh, mãe O Rian colocou slime na minha piscina Agora eu quero ver ela brincar com a casa dela gigante Se vocês gostaram desse vídeo, clica também nesses aqui que vão estar aparecendo na tela O Rian colocou slime na minha piscina Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto